Muito obrigado a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês para a nossa sétima palestra aqui na Quarta Nobre, né? Sempre é um grande prazer. Todos aqui são corretores? Corretores? Sim, né? Muito bem. Corretores e? Corredor, né? Muito bem. O nosso tema de hoje, gente, é emotização como encantar e fidelizar cliente. Esse é um termo novo, acho que para a maioria de vocês, tá? Mas vocês vão ver com o decorrer da palestra, que é um assunto bastante interessante, que se aplicado no dia a dia, vamos ajudar vocês a melhorar a performance de venda e atendimento de vocês no dia a dia. Conhecimento nunca é demais, né? Eu costumo dizer que quando o ser humano para de crescer e desenvolver, ele começa a morrer, né? Nós nunca... Começa a morrer. Nós nunca podemos parar de aprender e desenvolver, né? Porque o cérebro precisa de exercício, de estímulo. E a melhor forma de manter o cérebro sempre vivo é estar aprendendo, principalmente lendo, né? Eu trouxe aqui os meus trabalhos, meus livros, inclusive com o tema de hoje também, após, depois, o término da palestra. Quem se interessar está aqui à disposição, né? Então eu tenho aqui o emotização, que é o tema de hoje, o técnicas de persuasão e lavar cerebral, saúde perfeita, reprogramação e limpeza mental, né? Alfabeto emocional e a neurobiologia das emoções, que é ligado ao tema de hoje. O poder da automotivação, que é superimportante na posição de vocês. O aprendizagem acelerada, que é a pessoa aprender rápido qualquer coisa, inclusive idiomas. Motivação de equipes de venda, para quem tem vendedores, corretores, subordinados, né? As 12 leis essenciais do amor. E redação hipnótica, como elaborar e-mails de maneira hipnótica, de maneira que você possa persuadir e convencer as pessoas aceitarem as propostas de vocês, né? Muito bem. Eu vou deixar um intervalo no final da palestra, para perguntas, para alguma dúvida, né? Eu estarei aqui à disposição de vocês. Então vamos à palestra. O grande diferencial de quem trabalha com vendas e atendimento é o poder do impacto que causa no cliente durante as relações comerciais. E isso é muito importante a gente saber, porque toda relação comercial é precedida por uma relação pessoal, né? São duas pessoas que se encontram, são duas mentes, mente do comprador e mente do vendedor, são duas personalidades diferentes, cada um com conhecimento diferente, culturas diferentes. Então há um choque, né? Nesse encontro. O que tiver melhor preparação, o corretor ou o cliente, é o que sai ganhando nesse embate, né? Nessa relação. Ação e reação. Esse trabalho que vocês desenvolvem com a sua clientela, envolve ação e reação. E existe um paradigma de que as pessoas já se tornaram um axioma. O que é um axioma? Uma verdade que não pode ser contestada. 2 mais 2 é 4, depois da noite vem o dia. Depois do dia vem a noite, é um axioma. Você não pode contestar. Esse axioma é de que as pessoas não agem contra nós, elas reagem a nós. Então quando a pessoa gosta de você, é uma reação. Quando ela não gosta de você, também é uma reação. Houve uma ação antes, e essa ação geralmente foi enviada por você. Então, nesse processo, nós temos o comportamento humano, que envolve desde a natureza humana, a autoestima, o caráter, sentimentos, aprendizado, o componente somático, que é o corpo, o sistema sensorial, que são os sentidos, e a personalidade, que provoca a ação positiva ou negativa. Hoje, dentro do fator atendimento, nós temos uma grande vantagem competitiva, e vocês devem saber muito bem disso, que é a qualidade do atendimento em serviços e produtos, através de informações, orientações e soluções ao seu cliente quando ele vem atrás de informações para fazer negócio com imóvel qualquer. Uma coisa que muda o atendimento, que torna ele diferenciado, é o tratamento. Porque, muitas vezes, você dá todas as informações, orientações e oferece solução para o cliente, mas você esquece do tratamento. E a maior parte das pessoas, seja pobre, rica, culta, ou ignorante, ou neófita, ela quer tratamento de boutique, tratamento personalizado. Todo mundo gosta, entendeu? E, muitas vezes, nós esquecemos disso. E isso põe um pouco a desejar o atendimento, porque falta o tratamento. Então, o saber ouvir, a empatia, que é se colocar no lugar do cliente, tratá-lo como gostaria de ser tratado, dizer a ele o que você gostaria de ouvir e fazer a ele o que você gostaria que lhe fizessem. Isso é empatia. É um sentimento, é uma emoção. Já que nós vamos tratar desse tema hoje, é uma emoção, a empatia de você ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar como você reagiria se estivesse no lugar dele, se alguém dissesse isso ou fizesse isso, ou aquilo. Isso é empatia. E muito importante, porque aí nós deixamos de lado os nossos preconceitos, nós deixamos de lado as nossas antipatias, simpatias, os nossos julgamentos, e passamos a tratar aquela pessoa como ser humano normal. E nós conseguimos obter muito mais resultados. A cortesia, o comprometimento nesse atendimento, de dar tudo de você para aquela pessoa, naquele momento, o interesse realmente em atender, e, naturalmente, a automotivação. Nada mais desagradável que ser atendido em uma relação comercial para alguém totalmente desmotivado. Se ele é desmotivado, como é que ele vai motivar a outra pessoa a fazer negócio com você? Eu acho que todo processo de vendas é um processo que depende de um agente motivacional. O agente motivacional é aquela pessoa que vende. Você vai dar o motivo para ele comprar, você vai mostrar os vantagens, os benefícios para ele comprar, e ele vai tomar a decisão. Não é verdade? Agora, se você estiver desmotivado, você não vai motivar ninguém. Então, eu acho que quem trabalha com negócios, trabalha nas relações humanas com as pessoas, ele não pode prescindir desse conhecimento automotivacional. Nós colocamos aqui um processo de atendimento dinâmico avançado, que tem em um dos meus livros, que é a maneira correta de uma empresa, de alguém que trabalha com atendimento a cliente, fazer um atendimento quase perfeito. Ele trata do atendimento ativo, que é quando você vai até o cliente, o receptivo, quando o cliente procura você, ou pessoalmente, ou por telefone, ou por internet. Hoje tem muita pesquisa via internet. E mais importante, após o término do trabalho, o que valoriza muito o atendimento, o que a clientela valoriza muito, é o pós-venda. Porque tem muita gente que vende e depois esquece do cliente. Nunca mais nem dá um alô para ele. Nem saber se ele está feliz, se ele não está, se ele está usufruindo daquele imóvel que ele comprou. O pós-venda significa que você continua preocupado com o seu cliente, que você não está só preocupado em vender, em ganhar a comissão. Em fazer o contato com ele, demonstrar interesse, simpatia, depois da realização da venda, significa que você continua ainda que você está preocupado com a satisfação do cliente, antes do componente remuneratório. A gerença da satisfação do cliente, gerenciar a satisfação dele. Por quê? Quando você faz esse trabalho de gerenciamento da satisfação, depois de ter vendido para ele, depois do pós-venda, você mantém sempre contato com aquele cliente, passando informações úteis sobre o negócio que ele comprou, a valorização daquele imóvel, outra escalada, o melhoramento do mercado de imóveis no Brasil, para ele continuar sabendo que, realmente, ele fez um ótimo investimento com você. Essa gerença da satisfação do cliente faz com que você esteja sempre em uma relação estreita com o seu cliente, e quando surgir novas oportunidades com novos imóveis, você poderá utilizar aquele cliente novamente para oferecer para ele, ou pelo menos para ele indicar alguém do seu círculo para fazer negócio, porque ele já está inserido no seu network, já confia em você, já fez negócio com você, e, naturalmente, se ele não poder comprar, ele vai indicar uma pessoa do seu relacionamento, porque ele sente confiança com você. As vendas ativas e receptivas, a prospecção de novos clientes através desse network que você cultiva, o agendamento de visita, tanto no local, no seu local, no showroom, no lançamento, como no local das pessoas. Hoje, algumas imobiliárias, como a Lopes Consultoria, hoje, os consultores, os corretores, estão agendando visitas de pré-lançamento e de lançamento na casa dos clientes. Na casa e no trabalho dos clientes. Eu já recebi várias ligações, inclusive, deles. O sistema de venda inteligente, isso é uma coisa muito importante, quando o corretor percebe que, pelos seus conhecimentos, pela sua inabilidade em lidar com a pessoa, ele sente que vai perder a venda, que pode perder a venda, ele recorre a alguém mais capacitado, mais experiente, com mais expertise, para ajudá-lo naquele processo de venda, naquela negociação e naquele fechamento. E, naturalmente, a fidelização de cliente, que é muito importante, porque fidelizar cliente é uma das coisas muito difíceis. O cliente vai estar fiel a você, você só vai fidelizá-lo quando ele estiver encantado, estiver realmente satisfeito no máximo com você, com a sua excelência no atendimento. A recuperação de clientes. Ninguém se afasta de um produto, de um negócio, de um vendedor, de um corretor, se estiver inteiramente satisfeito. Muitas vezes, a pessoa se afasta e acaba comprando de outro. Tem que ser uma preocupação sua saber o que é que está acontecendo. Por que essa pessoa não comprou mais para você? geralmente, foi o próprio corretor que deixou de ter contato com esse cliente, deixou de entrar em contato com ele. Deixou de fazer aquele trabalho lá do pós-venda e da gerência da satisfação do cliente. Num processo de atendimento, é necessário utilizar a comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz, ela é representada por 7% das palavras, que é o que você fala, 38% o tom de voz, que é o volume, o ritmo, a tonalidade, que dá vida, que dá energia, aquele contato. E 55% é o não verbal, é a respiração, o rubor, palidez, facial, contrações, descontrações, musculares, movimentos oculares, sudorese, postura, gestos das mãos, braços e outros, que é mais importante no processo de comunicação. Então, os 55% da comunicação está no não verbal. Existe uma técnica que é utilizada pela PNL, Programação Neurolinguística, que chama Rapport, que nós podemos utilizar no atendimento, no contato para o cliente, para você conseguir estabelecer uma comunicação eficaz com esse cliente. O Rapport é imitar, igualar, se ajustar ou espelhar o comportamento verbal ou não verbal de uma pessoa. para você obter raporte, você pode espelhar qualquer parte do comportamento da outra pessoa, ajustando o seu comportamento verbal ou não verbal para se mover junto dela. Então, explicando melhor, se eu encontro um cliente que fala depressa, eu faço um raporte com ele falando depressa. Ele fala baixo, eu falo baixo. Ele fala alto, eu falo alto. Ele começa a rir, eu começo a rir. porque a gente entra em uma mesma sintonia física. Não. Quando nós entramos em uma sintonia física, nós estabelecemos também uma sintonia mental, porque a mente tem conexão com o corpo e o corpo tem conexão com a mente. O Rapport é a sintonia. Aquela conexão que causa conforto entre você e seu amigo mais legal. Quando você tem um amigo, alguém que você se entende muito, muito bem, existe um raporte. Numa dança, o casal que dança perfeitamente bem, um elevado pelo outro no salão, ali está havendo um raporte. Todo mundo dançando valsa ou dançando samba. Não haveria raporte se um dança samba e o outro dança valsa. Não daria certo. Não estaria havendo uma sintonia. Então, pessoas que você se relaciona assim entram automaticamente em raporte com você. Agora, quando você encontra um cliente, é diferente, porque você está vendo ele pela primeira vez, não conhece hábitos, gostos, opiniões, uma série de coisas. Então, como eu disse, raporte, espelhar e copiar fisicamente o comportamento da outra pessoa de maneira sutil. O nosso sistema neurológico vai aceitar e espelhar essa postura corporal, gesto da mão, expressões faciais, deslocamento do peso, respiração, movimento dos pés, movimento dos olhos, a respiração da pessoa. se você não consegue imitar a fala dele, o modo de falar, a postura, alguma coisa, você pode imitar a respiração. Cuidado se a pessoa for asmática. Muito cuidado. Como estabelecer raporte? Consiste em comportamentos semelhantes, aparentemente partilhado em ideias. O raporte cria a impressão inconsciente de que esta pessoa é igualzinha a mim e nós tendemos a gostar de pessoas que são como nós, que gostam das coisas que nós gostamos. Mas, no processo de vendas, nós temos que nos ajustar ao comportamento do cliente e não o cliente ao nosso comportamento. Afinal, quem quer vender somos nós, não é o cliente. Nós que temos que descer até o cliente ou subir até o cliente. É igual no processo de educação. Muitas vezes nós queremos ensinar uma criança e queremos que aquela criança suba até o nosso nível. É o contrário, nós temos que descer até o nível da criança. Você entendeu? Com o cliente é a mesma coisa. Nós temos que fazer esse cliente, temos que descer ao nível dele ou subir ao nível dele. diferente, não importa se a pessoa é brincalhona, é sério. Nós temos que, se ele é palmeirense, você é palmeirense. Se ele é corintiano, porque já começa o desraporte, a desintonia em gostos diferentes. O espelhamento é a técnica para conseguir o raporte, empatia com outras pessoas e modificar o seu comportamento. consiste em espelhar e copiar postura, gestos, contatos visuais, tom de voz e respiração. Você está sentado diante de um cliente, você quer obter cooperação para que ele entre na mesma sintonia sua e acaba aceitando a sua ideia. Ele está com a perna cruzada, você cruza a perna igualzinho, do mesmo lado, se é a direita sobre a esquerda ou a esquerda sobre a direita, você cruza a perna durante um minuto mais ou menos. depois de um minuto você descruza as suas pernas. Se ele descruzar a perna dele, é sinal que ele aceitou a mudança física e ele vai estar preparado para aceitar a mudança mental com a sua proposta. Você entendeu? Porque a mente segue o físico. Entendeu? O mesmo acontece com a pessoa que fala rápido, você fala rápido. Durante um minuto você começa a espelhar ela, a imitar ela, falando rápido como ela. Depois de um minuto você volta ao seu tom normal. aí você observa, se ela começar a falar em tão normal como você, ela aceitou a mudança física, então ela está preparada para aceitar a mudança mental. Entendeu? Você conduz a pessoa através desse processo. Tem o espelhamento direto que é imitar os movimentos que o outro faz com os braços, usando pequenos movimentos de mãos ou pernas. Como eu falei, a pessoa cruza as pernas e você faz o mesmo. Muitas vezes a pessoa cruza os braços, você cruza os braços também, sem que ele perceba que você está tentando imitá-lo. Uma vez eu tentei fazer esse trabalho numa repartição pública. Já estava fechando em repartições públicas, eles gostam de atender assim, muito bem quando já, durante o expediente, quando está fechando então o horário e a moça falou, sinto muito, mas nós estamos fechando, não vou poder atender, só tenho que voltar amanhã ou outro dia. e eu precisava daquela informação naquele dia. Aí eu percebi que a pessoa batia muito a mão no balcão e eu comecei a bater meu pé no mesmo tom dela e conversando com ela e ela não queria e eu continuei batendo ali, continuei batendo. Depois eu parei de bater, ela parou de bater a mão e ela falou assim, eu vou abrir uma exceção para o senhor hoje, mas não acostume. Espelhamento cruzado. Imitar os movimentos corporais com movimentos leves de cabeça ou qualquer ação diferente, mas que esteja no mesmo ritmo da pessoa. Reproduzir o tom de voz, a velocidade, o volume, o ritmo da fala e estabelecer a mesma frequência da pessoa. É muito importante num processo de raporte você estar bem, sentindo confiante, sentindo seguro, sentindo bem-humorado, feliz, automotivado, porque essas emoções, elas conseguem contagiar as pessoas. Qualquer emoção, seja positiva ou negativa, ela consegue contagiar a outra pessoa. Então, como nós somos o líder da relação, o corretor, o vendedor tem que liderar a relação, aquele contato, é importante que isso parta dele, não da outra pessoa. Por quê? Se eu levo chuvas, trevas e pessimismo aos clientes, eles reajam da mesma forma e não compram nada. Eu tenho que levar alegria, motivação, entusiasmo e todas as coisas boas para que eles reajam da mesma forma. Ok? Formas de obter raporte. Expressões faciais, acompanhe com elegância movimentos faciais, levantar de sobrancelho, apertar de lábios, enriugar o nariz, alguns tiques que a pessoa tenha. Postura, ajuste seu corpo para combinar com a postura do outro ou parte do corpo do outro. A maneira com que a pessoa senta no ato da relação indica se ela vai fazer negócio ou não, se ela está interessada ou não. As pessoas, geralmente, muito interessadas, elas sentam um pouco na frente da cadeira, não sentam lá atrás e encostam as costas lá no espaldar da cadeira, elas sentam geralmente na frente. Quando a pessoa está interessada, além de ela segregar um líquido nos olhos, os olhos ficam mais brilhantes, quando ela tem o desejo, o aumento da pupila também, automaticamente, então ela senta na frente e você consegue perceber. Então, eu, como professor, eu consigo perceber pela maneira de sentar de um aluno se ele está interessado ou não naquela matéria. E a maneira com que você se sente, você se senta, isso vai ajudar você a aprender com mais rapidez ou não. A maneira de você se sentar. A fisiologia interfere no processo de aprendizagem. Então, emite qualquer movimento do corpo que seja constante o característico, exemplo, piscar de olhos, gestos, imite com elegância e sutileza o gesto da outra pessoa. Qualidades vocais, tonalidade, timbre, velocidade, pontuações, sem que a pessoa perceba. Ela não pode perceber que você está querendo imitar ela para ter um ganho, para você entrar em sintonia com ela, o aporte. O sistema representacional, detecte e utilize sua própria linguagem e o sistema utilizado pela outra pessoa, como ela representa a realidade, se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, se ela é visual, você usa palavras processuais, verbos predicados visuais. Se ela é auditiva, você usa os verbos predicados auditivos. Se ela é uma pessoa sinestésica, você usa predicados, verbos sinestésicos. A respiração, ajuste sua respiração para a mesma velocidade, aquilo que eu falei, tomando cuidado para não entrar no estado da mesma. espalhamento cruzado, use um aspecto do seu comportamento para imitar um aspecto diferente do comportamento do outro. Exemplo, balançar suavemente uma parte do seu corpo no mesmo ritmo da respiração do outro. Então, tudo isso daí vai ajudar você a estabelecer uma relação mais fina, com mais sintonia, com mais ajuste, e isso vai melhorar e vai diferenciar o seu atendimento da outra pessoa. quando a pessoa sair daquele contato e falar, poxa vida, gostei, senti firmeza com esse corretor, ele é diferente dos outros. Isso marca, não tem aquelas experiências marcantes, conversas marcantes, situações marcantes, você vai criar um desses momentos. Então, vamos entrar no nosso tema, que é a emotização. Ela tem origem na emotologia que foi criada pelo cientista brasileiro, professor Dr. Luiz Machado, fundador da Cidade do Cérebro, no Rio de Janeiro. Esse cientista dedicou mais de 40 anos de sua vida ao estudo do cérebro e escreveu mais de 20 livros sobre o tema. O que é emotizar? É criar entusiasmo em torno do que se quer fazer. É transformar o objetivo em imagens mentais e representações mentais. é interessante porque a visualização, a emotização que é a criação, você colocar emoção naquilo que você faz, emoção naquilo que você fala, nos atos, palavras, sentimentos, porque as pessoas reagem a esses sentimentos. Nós temos que estar acostumados, porque o ator quando ele está representando, ele não é daquele jeito. Ele não é daquele jeito. Porque quando ele entra no palco, num teatro, ou começou a gravar a novela ou o filme, ele é obrigado a representar. Então, ele esquece da pessoa que ele é e passa a representar um papel. E vocês, quando estão diante de um cliente, vocês estão representando um papel. Que papel? De corretor. intermediário numa relação de compra e venda ou de locação, não importa. Você está numa relação com essa pessoa. Então, vocês como corretores, quando vocês se emotizam, vocês realmente são corretores, assumem o papel, que vocês são corretores, são responsáveis pela intermediação de bons negócios entre comprador e vendedor, vocês conseguem fazer um trabalho melhor. Porque vocês, não se esqueçam que vocês não intermediam valores, compra e venda. Vocês ajudam as pessoas a realizar o maior desejo das suas vidas, que é a compra do seu imóvel. Quem já tem o imóvel, quer outro para negócio, para investimento, quer um apartamento maior, um apartamento menor, uma casa maior, ou quer um apartamento, um apartamento que é a casa, quer um sítio, quer um apartamento na praia, ele continua a busca de realizar seus sonhos. É um sonho. Ele quer um imóvel para renda, é um sonho. E você, além de intermediador, você é uma pessoa que ajuda as pessoas a realizarem seus maiores sonhos. Nunca se esqueçam quando estiver diante de um cliente. Você está ajudando a pessoa a realizar um sonho. E para isso é importante que vocês aprendam a imotizar. Nós vamos ver durante a palestra como isso se dá. Quando se emotiza, se grava nas células, por isso que se diz, isso me marcou, quer dizer, ficou gravado profundamente. Daí a importância de fazer quadros mentais de eventos futuros que se deseja. Colocar neles todo o entusiasmo, fervor, sentir a sensação de ter conseguido sem nenhuma dúvida ou vacilação. Isto é emotização. As pessoas, às vezes, não conseguem resultado porque vão para os resultados cheios de dúvidas. Não vão para a busca de resultados com certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. E não se prepara para dar certo. Vai de qualquer maneira. todas as coisas que são importantes na nossa vida exigem uma preparação maior, exigem empenho maior. Aliás, nós buscamos resultados. Não podemos esquecer que resultados são proporcionais aos esforços despendidos. Os resultados que você conseguiu, que você consegue, é proporcional ao esforço que você fez para conseguir aquele resultado. então você deve analisar se você tem que esforçar mais ou não. Então, quando nós falamos de emotizar, nós vamos ver como é que você faz isso. Emotizar, eu coloco emoção, é colocar emoção sobre o seu domínio para fazer o seu trabalho. Porque você sabe que as pessoas não são razão, as pessoas são emoção. Venda é emoção. você está muito bem. Um dia maravilhoso, está dando um bom dia até para os postes, por aí, e de repente você recebe uma ligação de um acontecimento ruim. A partir daquele momento, você é emoção, você é outra pessoa, você muda totalmente. A emoção comanda a maior parte da nossa vida. Seja emoção positiva ou negativa, ela comanda. Nosso cérebro possui três camadas que podem ser comparadas a três computadores biológicos interligados, cada um com a sua própria inteligência. Nós temos o cérebro reptiliano, que ele fica aqui nessa parte aqui, que é o cérebro dos animais, que ele é responsável pelos movimentos automáticos do nosso corpo, como a respiração. Você não precisa se concentrar no batimento cardíaco. o suor, é ele que transforma o feijão, a carne que você come em tecidos, em carne, em ossos, em cabelos, em unhas. É o cérebro reptiliano. Ele faz todo o processo automático. Todo animal tem ele, inclusive. Nós temos o sistema límbico, que é um outro cérebro também, além do cortex cerebral. ele é responsável pelas emoções. O sistema límbico é o mais forte dos nossos cérebros que nós temos. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é esse que tem essa função. Temos o sistema límbico, que é o gerenciador e disparador das nossas emoções. E nós temos o cortex cerebral, que é essa parte da frente aqui, a massa cinzenta, que tem dois hemisférios, direito e esquerdo, que ele é a sede da inteligência, do pensamento e da razão. Quando nós utilizamos um sentido qualquer, visão, audição, olfato, aquela informação entra pelo cortex cerebral, mas ele passa pelo sistema límbico, que gerencia a qualidade daquela informação. o sistema límbico tem um componente que chama amígdala e o outro chama hipocampo. O hipocampo retém aquela informação e amígdala verifica se tem valência emocional, quanto de emoção tem aquela informação. Se tiver muita emoção, a mente vai dar muita importância à realização daquilo. Se tiver pouca emoção, a mente vai dar pouca importância à realização daquilo. Então, quanto mais emoção tiver naquela entrada, naquela informação, mais a mente valoriza. Isso você pode aplicar para os negócios, pode aplicar nos relacionamentos e pode aplicar também para aprender qualquer coisa. Quando você coloca a emoção para aprender, você aprende com muito mais facilidade. Geralmente, utilizamos o cortex cerebral, que é a massa cinzenta. Sem dar a devida importância ao sistema límbico, que é considerado o cérebro do cérebro. Isso explica porque o pensamento positivo nem sempre funciona. Ele só vai funcionar se atingir o sistema límbico. Lá está o hipocampo e está a amígdala. O hipocampo é a recepcionista. Chegou a informação pela visão, pela audição, pelo fato, e ela vai analisar. Deixa eu ver quanto tem aqui de emoção nessa informação. Aqui tem emoção dez, então vai para esse canto. Aqui tem nove, aqui só tem dois, então vai, vai para esse cantinho aqui. E na área de recuperar aquela informação, é a mesma coisa. É de acordo com o grau de emoção que aquela informação entrou na sua mente. O sistema límbico é tão importante, tão importante, que ele ajuda no processo de aprendizagem, ajuda no processo de preservação da espécie, de você como ser humano. Ele é tão importante que muitas vezes você coloca um objetivo de atingir determinadas coisas e você emotiza, você sente muita emoção, é muito importante realizando aquele objetivo, você acaba esquecendo. O sistema límbico não esquece, ele acaba te lembrando. Muitas vezes aconteceu algum problema com alguém e você quer se vingar daquela pessoa. Quer ver o mal daquela pessoa. Com o tempo, você esquece, acaba esquecendo daquela vingança. O sistema límbico, ele não esquece. Ele vai continuar perseguindo aquele sentimento de vingança, aquele objetivo de vingança com relação àquela pessoa que te prejudicou. Tanto é que você percebe que acontece isso, quando você vê que aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa, você sente uma certa alívio, uma satisfação, porque o cara se deu mal, perdeu empregos, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O sistema límbico não esquece, porque as emoções é que consegue delinear a sua atuação. O sistema límbico e o sistema glandular endócrino formam o SAP, que é o sistema de autopreservação e preservação da espécie, que é o objetivo maior da natureza. É verdade? Então, nós temos aqui todo o processo do cérebro límbico, o que ele faz cada um tem uma importância na dor, mas nós não sentimos dor com o físico, sentimos dor com o cérebro. Não enxergamos com os olhos, enxergamos com o cérebro. Não sentimos com o coração, sentimos com o cérebro. Apenas o coração, ele é abalado por uma emoção, por um sentimento maior. por isso aquela tremedeira, aquele suor, quando nós estamos ansiosos, e uma série de outras coisas. Objetivos. Este é o maior segredo do ser humano de todos os tempos, para realizar sonhos, concretizar aspirações e transformar objetivos em realidade. se colocarmos corretamente nesses temas os nossos objetivos, a natureza vai mobilizar seus recursos e fazer tudo para transformá-lo em resultado. Eu coloquei no slide anterior que muitas vezes só o pensamento positivo não resolve. Só falar, eu penso tão positivo, não tem dado certo. não é o que você pensa, focar naquilo que você quer, é o que você sente, é emoção. É emoção. É emoção que cria uma vibração. Essa vibração vai de encontro a uma outra vibração maior, igual, semelhante. Semelhante atrás semelhante. Quando você se sente bem, você entra em conexão com uma frequência de coisas boas e você acaba atraindo coisas boas para a sua vida. Quando você se sente mal, seja por cinco minutos, por um minuto, por meia hora, uma hora, você acaba entrando em uma frequência de coisas ruins e acaba atraindo coisas ruins para a sua vida. Então, é o sentimento que manda. Então, para a gente emotizar, antes de um encontro, de uma reunião, você se imagina, você em encontro com aquela pessoa, imagina você emocionado, entusiasmado, dando o melhor seu, imagina aquelas coisas acontecendo do jeito que você gostaria que fosse. Sinta como se fosse realidade realmente, como se fosse real. Por quê? A mente não sabe distinguir o que é falso, o que é verdadeiro e o que é imaginado. Quando você coloca a emoção naquilo que é imaginado, o que não é verdadeiro, a mente fala, espera aí, isso daí é verdadeiro. E ela leva a sério. Isso tanto num processo de negócio como num processo de cura de uma doença qualquer. O Vitor Frankl era um judeu austríaco que foi capturado pelos alemães nazistas na Segunda Guerra Mundial e ele foi para um campo de concentração. A maior parte dos amigos dele que foram capturados morreram de forma bastante cruel nos campos de concentração. só que durante todo o tempo que ele ficou lá ele relaxava e ele ficava imaginando ele nos Estados Unidos proferindo palestras acerca da experiência dele em Auschwitz, nos campos de concentração da Alemanha. Ele ficava imaginando, ele ia dormir e sentia como se estivesse na frente de um público grande, falando para aquelas pessoas, pessoas batendo palmas, aplaudindo ele, parabéns, e ele sentindo como se ele estivesse realmente. Num belo dia, os guardas cometeram uma falha, ele saiu, porque eles contavam toda noite, de manhã e à noite, cometeram uma falha, tipo, contou 22 vezes, ele conseguiu escapar, foi para outro país vizinho ali e acabou chegando nos Estados Unidos e lá estava ele depois de um tempo dando palestras e palestras, palestras como o quadro que ele criou e foi emotizado. A mesma coisa você pode fazer com os seus atendimentos quando você sai de manhã de casa que você percebe que você acordou. Se colocarmos corretamente nesse sistema o nosso objetivo, a natureza vai mobilizar seus recursos, fazer tudo para transformá-lo em resultados. Então nós temos aí os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, cada um tem uma função, o esquerdo é verbal, analítico, textual, abstrato, temporal, racional, digital, lógico e linear. ele trabalha com linguagem e cálculos, linguagem e cálculo, preto e branco. O hemisfério direito é não verbal, é sintético, ele processa imagem, analógica, atemporal, ele é emocional, espacial, intuitivo e holístico. Nós temos dois cérebros que é para ser utilizados os dois. O nosso sistema de educação desde o primário até as faculdades privilegiou muito o lado esquerdo do cérebro, linguagem e cálculo, trabalhou muito pouco o lado direito emocional, criativo. Então, o que faz com que a pessoa funcione pela metade, como se você tivesse dois olhos e tapasse um para enxergar com um só, você vai sentir dificuldade na sua acuidade visual. Se você tivesse dois braços, mas utilizava só um para você fazer as coisas, vai sentir limitação. Se você tem duas pernas, mas utiliza só uma para você andar, caminhar, você vai sentir dificuldades. Nós temos dois cérebros, é para utilizar os dois cérebros, o esquerdo e o direito. Quando eu falo, por exemplo, a palavra elefante, do lado esquerdo do cérebro processa a palavra elefante, do lado direito cria a imagem do elefante. Eu falo mãe, do lado esquerdo processa a palavra mãe, do lado direito aí vem a imagem da mãe. Você entendeu? Então, os dois funcionam. Entre o hemisfério esquerdo e o direito, existe um corpo caloso, uma central telefônica de muitos nervos interligando, que quando você fala ônibus, automaticamente, do outro lado, já processa a imagem do ônibus. Então, é mais fácil você fixar os seus objetivos através de imagens do que palavras. Por quê? A mente não entende o objetivo com palavras. Eu quero vender, quero ganhar um milhão de reais. A mente entende você recebendo um milhão de reais num quadro emotizado onde você vê, você ouve e você sente como se fosse real e sente emoção como se fosse real. A mente, ela atende mais por imagem do que por palavras. O sistema límbrico, para a gente conhecer um pouquinho, a neurobiologia das emoções, e está aqui em um dos meus livros comportamento emocional é o conjunto de reações frente a uma sensação. Qualquer sensação. Nós estamos vendo a pessoa ali com diversos tipos de sensações. Alegres, tristes, apáticos, as emoções primárias, fome, saciedade, obtenção de água, sexo, fugir do predador, medo, gera um comportamento desmotivado. Emoções secundárias, ansiedade, satisfação, prazer, amor, e assim por diante. Envolve a cognição, o afeto, motivação e alterações somáticas e viscerais. Quando você treme, você começa a suar, você perde o equilíbrio e assim por diante. Porque mexe com o corpo. Aí nós temos a classificação dos estados emocionais, a ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo, vergonha, são todos emoções, são estados emocionais que nós diariamente experimentamos. Se nós aprendemos a conhecer essas emoções, aprendemos como lidar com elas e utilizá-las em nosso benefício, tanto pra saúde como para os negócios também. O que são as emoções? Sensações que experimentamos. Nós sentimos medo e por isso trememos. a frequência cardíaca aumenta, soamos diante da serpente, de um medo qualquer e assim por diante. As percepções sensoriais. Quando você encontra uma pessoa que você já vai fazendo pré-julgamento. e esse cara não tem condições de comprar esse imóvel, vou dar um atendimento de qualquer maneira porque eu sei que ele não tem condições. A pessoa já captou essas suas intenções. Antes de você se manifestar, e vai se manifestar, porque existe, quer queira, quer não, quando você está em contato com uma pessoa, não é só o entrelaçar ali de olhares, de palavras, é o entrelaçar de sentimentos também. A pessoa tem uma certa telepatia, ela capta o seu sentimento. Nós temos o circuito interno do sistema límbico. Como eu falei, a amígdala é a disparadora das emoções. Então, ela é mais importante que todas as outras coisas. A maior parte das doenças são psicosomáticas. Ela começa na mente e vai para o corpo através das sensações. Você já viu aquela frase que está inclusive na Bíblia que eu mais temia e me aconteceu? Porque quando você teme, você mexe com o sistema glandular endócrino. E só existem algumas maneiras de você influenciar o sistema glandular endócrino em parceria com o sistema límbico. Quando você sente frio, quando você sente calor, e quando você cria imagens positivas ou negativas do que você quer, emotizados. Muitas vezes, você faz um quadro objetivo, você coloca aquele objetivo do jeito que você queria, mas você não emotiza, você tem que sentir emoção realizando aquilo, conseguindo aquilo, fazendo aquilo. Então, nós temos a amígdala em ação através de um processo de recepção de informações. Como funciona a mente? a mente, a mente é teleológica, significa que ela funciona por objetivo. Então, cada pensamento que você tem, sentimento, palavra e ação, para ela é um objetivo, um comando, uma ordem. Ela não vai questionar qualquer coisa que você fala. Quantas vezes você se mata diariamente? Sem perceber. Através do seu processo de comunicação com você mesmo. hoje mesmo. Quando você fala estou morto de cansado, estou morto de sede, estou morto de fome, estou morto de sono, você se mata diariamente. Só que a mente não sabe distinguir, ela vai acumulando, ela vai acumulando, vai acumulando. Ou estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo disso. Nós nos matamos através do nosso processo de pensar, falar e sentir. Nossos pensamentos, sentimento, palavras e ações são nossos piores inimigos, que nós temos que gerenciar muito. Então, a mente é teleológica. Um pensamento, para ela, é um objetivo. Uma sensação, um sentimento é um objetivo maior. Uma ação é o objetivo maior, porque muitas vezes você quer dizer sim, você quer dizer não e acaba falando sim. a mente percebe uma sensação de recusa, mas há uma afirmação positiva. Você por dentro está sentindo que queria dizer não, que não está concordando, mas está dizendo sim, que há uma incongruência. E quando há incongruência, quando você não tem certeza, acontece justamente o contrário daquele que você queria. Então, existem algumas regras para formular objetivos vencedores. Primeiro, saber o que quer congruentemente. O que é congruência? Quando você pensa uma coisa, você sente a mesma coisa. Como é que vocês estão sentindo nesse momento? Estão sentindo bem? Nesse momento? Quando vocês estão sentindo bem, é o exato momento de vocês fixarem nos objetivos que vocês querem. Não quando vocês estão se sentindo mal. Só quando vocês estão se sentindo bem. Por quê? Você contribui para a realização daquele objetivo. Quando você está se sentindo mal, não é interessante você colocar no seu objetivo, porque é uma emoção negativa. Você tem que pensar na emoção positiva. Então, o que que... Eu vou dar um espaço para a pergunta depois. Não sei se você consegue esperar até lá. Consegue? Consegue? Por favor. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Não importa se é vender um imóvel por dia, um imóvel por mês, ganhar um milhão vendendo imóvel, fazer isso, fazer aquilo, casar, viajar, não importa. Qual é o seu alvo? Para isso, você tem que se concentrar no seu alvo. Congruentemente. Quer dizer, querer porque você realmente quer. Não porque os outros querem, sua esposa querem, seu marido quer, seu chefe quer, seu filho quer, porque você quer. Quantos médicos não têm formado por aí porque o pai queria que ele fosse médico? Quantos advogados frustrados por aí não estão porque o pai queria que ele continuasse a carreira do pai? E quantos engenheiros? E quantos professores? E quantos isso? E quantos isso? E aquilo? Porque você quer, não porque os outros querem. as suas emoções vão ajudar muito no trajeto. Então, não é necessário que você se dedique a monitorar seus pensamentos todo o tempo para saber se está atraindo coisas boas ou não. Seus sentimentos são os melhores guias, já que eles dirão, né? Quando você está se sentindo bem atrai coisas positivas. Felicidade, alegria, otimismo, amor, paixão, esperança, emoção, sorrisos, compaixão. São todas coisas positivas. Nós temos que aprender a cultivar isso daí. Da mesma forma que nós escolhemos nossos alimentos bons que fazem bem para a gente e não comemos aqueles alimentos que fazem mal para a gente, né? E não ingerimos veneno. Da mesma forma que temos venenos que nós podemos colocar também na nossa mente também, né? Vamos cuidar dessa alimentação positiva. E as coisas positivas são boas. Sorrir bastante, né? Importante. Quando você está sentindo mal atrai coisas negativas. Então, o sentimento de ódio, inveja, raiva, depressão, tristeza, preocupação, solidão, culpa, vergonha, medo, apatia, tudo isso atrai coisas negativas, né? Quer saber o que você está atraindo agora? Pergunte-se como você se sente. Você sabe quando você está sentindo bem, seja por um minuto, cinco, uma hora, o dia inteiro, você sabe que está atraindo coisas boas para a sua vida. Quando você está sentindo mal, mude aquela sensação, aquele estado, porque você sabe que se for por uma hora, cinco minutos, você está atraindo coisas ruins para a sua vida. então, tudo é atraído para você graças às imagens que existem em sua mente, o que você está pensando, qualquer coisa que esteja acontecendo em sua mente, você está atraindo, quer seja positiva ou negativa. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma pesquisa feita por um professor de biogerontologia que estuda pessoas longevas, pessoas que vivem até muitos anos com saúde, em pleno exercício de atividades, são os longevos. O doutor, ele criou o alfabeto emocional, o doutor Juan Ritz estudou as características de alguns longevos saudáveis e concluiu que além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes, vejam bem, cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos cinco trilhões de células que formam um organismo, cada emoção. Olha que interessante. As condutas S, que é serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono e sorriso, liberam a serotonina, que é um hormônio positivo, que faz bem para o corpo. Já as condutas S, geram atitudes A, desculpe, já as condutas S, geram atitudes A, atitudes de ânimo, amor, apreço, amizade e aproximação. E as condutas R, que é depressão, desânimo, desespero e desolação, levam a atitudes diferentes. Aprendendo-se alfabeto emocional, lograremos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para a longevidade saudável. Uma gargalhada é uma emoção? O choro é uma emoção? O ódio é uma emoção? Uma negativa, exatamente. Então, aprendendo-se alfabeto emocional, nós podemos mudar a nossa realidade. Então, vamos fazer apenas um exercício para a gente terminar aqui a nossa palestra. E eu vou estar aberto às perguntas. Vamos fazer um exercício como que a gente faz esse processo de emotização na prática. Tá bom? Então, vocês fechem os olhos, fechem os olhos, descontraem o corpo totalmente, descontraem o corpo, fechem os olhos. Imaginem aquela coisa que você adora, você adora comer, aquela comida que você adora. Foque nela. Imaginem-se comendo. Aquele sabor, aquele gosto. De que lado do seu corpo, na sua frente, aparece a imagem de você comendo? Do lado direito ou do lado esquerdo? Vai aparecer uma imagem. Quando você está comendo, ela vai aparecer aqui ou aqui? De que lado aparece? Geralmente, as coisas boas que provocam sensação vão aparecer desse lado. Agora, imaginem, agora, no mesmo processo, fechem os olhos, imaginem você comendo aquela comida que você detesta. Sente aquela repugnância, veja essa imagem de que lado aparece do seu corpo. Geralmente, é do lado esquerdo. Não é verdade? Então, quando, isso é um processo de emotização. É a mesma coisa com a matéria. Você pega aquela matéria que você adora, você tinha facilidade de aprender. Se é positivo, vai aparecer do lado direito. Aquela matéria que você detestava, matemática, vai aparecer do lado esquerdo. Para você mudar o processo de percepção da mente com relação àquilo e mudar os resultados, aquela matéria que você tem dificuldade, que aparece do lado esquerdo, você mentalmente joga aquela imagem para o lado direito. Faz isso umas três vezes, num estado relaxado, não pode estar de pé, ativo, relaxado, corpo relaxado. Faz umas três ou quatro vezes, você vai sentir que a sua percepção com relação àquela matéria muda totalmente. A mesma coisa que a comida, aquela comida que você detestava, você faz três vezes jogando para o lado direito, você passa a ver aquela comida de forma diferente, você passa a gostar dela. E uma comida que você gosta muito, que você não pode comer, não quer mais continuar comendo, você faz o inverso, você pega ela do lado direito e joga para o lado esquerdo, umas três, quatro vezes, você passa a não gostar daquela comida. Da mesma forma, a pessoa que quer emagrecer, o que ela pode fazer? Simplesmente, ela pode imaginar-se com emoção, olha só, a emoção é importante, não é só a imagem, emotizar, criar o quadro com emoção, você comendo aquele doce que você adora, imagine você comendo até saciar, você começa a perder o interesse por aquele doce, por aquela comida, aquela pessoa que você gosta muito, mas não pode conviver, não pode ter, faz a mesma coisa. Aquilo que você, se eu pensar em uma comida, eu não vou sentir, mais apetite, mas ao contrário, faz isso para você ver, isso é emotizar, você pode fazer a mesma coisa com o seu relacionamento, com o seu trabalho de atendimento, de vendas, é a mesma coisa. Mais informações vocês vão ter aqui nos meus livros após a palestra. com o seu trabalho. Obrigado.